Fala pessoal, beleza? Estou trazendo para vocês um vídeo sobre algumas curiosidades sobre a famosa Honda. Se você gostar, deixe o seu like e se inscreva. Ela foi fundada em 1948 por Soichiro Honda e ela é sediada no Japão, exportando seus veículos para o mundo inteiro. A marca chegou no Brasil em 26 de outubro de 1971 e apenas estava importando motocicletas, mas depois de alguns anos começaram a fabricar motocicletas e carros.Em 1977, 79% da produção de motocicletas no Brasil era da Honda e em 1981 fabricou a primeira motocicleta álcool do mundo que foi a famosa CG125. Além disso, o carro mais vendido da montadora é o Civic. Por fim, a Honda tem 474 empresas espalhadas por todos os continentes. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva.